Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um lindo casaqueto, que é um casaqueto assim, meia estação, uma manga 3 quartos, todo feito em tricô e é uma peça única. Esse daqui é um tamanho P, mas vocês podem fazer o tamanho maior também, é só aumentar 4 pontos para cada manequim que vocês forem aumentar, ok? Então, olha como ele fica bonito e bem prático. Então, vamos conferir a lista de materiais. Para fazer o casaqueto, nós vamos precisar de 4 novelos do fio Amiga, da Círculo. Eu usei a cor 3635, mas vocês podem usar a cor da sua preferência. Esse azul, olha, também está muito lindo, que é o 6823, tá? Agulha para tricô número 7, agulha para costurar, tesoura e dois botões da cor que você vai usar o fio. Então, vamos iniciar com 60 pontos na agulha. Então, eu vou colocar 60 pontos e vamos trabalhar por 4 carreiras em ponto de barra, um meia e um tricô. Então, eu estou colocando aqui a quantidade de pontos que eu preciso, para a gente iniciar a barrinha. Olha, vou iniciar a primeira carreira, um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Eu vou até o final da carreira, nos 60 pontos, dessa maneira. Vou finalizar a carreira e já volto a mostrar para vocês. Finalizei a primeira carreira, agora nós vamos voltar na segunda carreira. Onde é tricô, você vai fazer tricô, onde é meia, vai fazer meia. Então, vamos lá, olha. Olha, tricô sobre tricô, meia sobre meia. Então, esse é o pontinho de barra. Eu vou fazer essa carreira e mais duas carreiras. Então, vai ficar um total de quatro carreiras em ponto de barra, tá? Eu estou, olha, do lado direito. E vamos iniciar a primeira carreira do ponto areia. Que vai ser toda em tricô. Então, olha, todos os pontos eu vou trabalhar em tricô. Vou finalizar essa carreira e volto da sequência no ponto areia. Finalizei a primeira carreira, tudo em tricô. Agora, eu vou virar o trabalho e vamos para a segunda carreira do ponto areia. A segunda carreira, nós vamos fazer, olha, um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Até o final da carreira, dessa maneira, olha. Como se fosse o pontinho de barra, tá? Então, vou finalizar essa carreira e já volto. Finalizei a segunda carreira. Agora, vamos fazer a terceira carreira, que nós vamos voltar na primeira. Olha, a terceira carreira, nós estamos voltando na primeira, vai ser tudo em tricô. Então, olha, a sequência desse ponto é uma carreira toda em tricô e a outra carreira, pontinho de barra, um meia e um tricô. Então, eu vou repetir essas duas carreiras por 32 centímetros. Aí, a gente já vai iniciar os aumentos das mangas. Então, eu vou fazer 32 centímetros e volto mostrar pra vocês, pra gente dar a sequência no casaqueto. Já fiz, olha, os 32 centímetros. Olha como o ponto fica bonito. Você fica até na dúvida de qual lado você vai fazer a peça. Então, olha, depois desses 32 centímetros, agora eu vou aumentar 30 pontos desse lado e 30 pontos desse lado. Então, nós vamos aumentar dessa maneira. Eu vou fazer, olha, um ponto meia e não deixo esse ponto cair da agulha. O que eu fiz, eu coloco na agulha novamente, olha. Aumentei um ponto. Aí, eu continuo, olha, ponto meia, não deixo o ponto cair. E o que eu fiz, eu coloco na agulha. Dessa maneira. Então, eu vou aumentar os 30 pontos. E já volto mostrar pra vocês. Olha, coloquei os 30 pontos. E agora, eu vou continuar a carreira. Olha, eu tô na carreira de um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Só que desse lado, olha, eu teria que terminar a carreira, virar o trabalho e aumentar. Então, pra que isso não aconteça, que não fico com uma carreira a menos, eu coloquei, olha, 30 pontos em outra agulha. Assim, quando eu vim com essa carreira, eu já pego esses 30 pontos que tá à espera. Vou fazer essa carreira, quando chegar aqui eu mostro pra vocês. Ó, finalizei essa carreira. Agora, olha, eu tenho os 30 pontos aqui à espera. Então, eu vou dar continuidade ainda nessa carreira, olha. O meu último ponto aqui foi meia. Então, eu dou continuidade na sequência dos pontos. Então, o último foi meia. Esse será tricô, olha. Aí, eu vou encaixar esses 30 pontos desse lado. Então, olha, um tricô e um meia. O tricô e o meia. Agora, eu vou até o final dos pontos dessa maneira. E já volto mostrar pra vocês. Olha, finalizei a carreira. Então, olha como fica, tá vendo? Os aumentos desse lado. Aqui os pontos que nós já tínhamos. E aqui também os 30 pontos que eu finalizei a carreira. Agora, eu vou virar o trabalho. E eu estou na carreira só de pontos tricô. Aí, eu vou dar a sequência, olha. Essa carreira toda em ponto tricô. Então, eu vou trabalhar agora com todos os pontos. Essa parte que nós aumentamos, que vai ser as mangas. E o corpo da blusa do nosso casaquedo, que é a parte das costas. Então, agora nós vamos trabalhar essas duas carreiras. De um lado só tricô. E do outro lado, o meia e o tricô. Um meia e o tricô. Nós vamos repetir essas duas carreiras por 16 centímetros. Esses 16 centímetros, nós vamos contar a partir desse aumento. Que esses 16 centímetros, nós estamos na metade da manga, que é a altura do ombro. Aí, nós vamos fazer o decote das costas, tá? Então, vamos trabalhar esses pontos até os 16 centímetros. E volto mostrar pra vocês. Trabalhei já com todos os pontos por 16 centímetros. Vai ficar, olha, dessa maneira, olha, dos dois lados. Agora, eu já fiz, olha, as marcações. Onde nós vamos fazer o arremate pro decote. Então, olha, eu vou trabalhar 50 pontos. Vou arrematar 20. E trabalhar mais 50 pontos. Nós vamos trabalhar agora lado separado. Que é onde nós vamos descer as frentes. Então, vamos lá. Vou começar agora a trabalhar os 50. E vou arrematar 20. Estou na carreira, olha, de um meia e um tricô. Então, eu vou trabalhar agora somente 50 pontos. Vou fazer os 50 pontos e venho arrematar os 20 centrais do decote com vocês. Cheguei, olha, na marcação que eu fiz. Que são os 20 pontos centrais. Agora, nós vamos arrematar esses pontos. Dessa maneira, olha. Que é onde vamos formar o decote do casaqueto. Arrematei os 20 pontos centrais. Agora, eu vou trabalhar, olha, lados separadamente. Eu vou trabalhar esses 50 pontos. Vou fazer quatro carreiras seguindo a sequência do ponto. Que é de um lado só tricô. Do outro lado, um tricô e um meia e um tricô e um meia. Eu vou fazer quatro carreiras só desse lado. Por quê? Nós vamos... Esses 20 pontos que eu arrematei, eu vou ter que repor eles 10 de um lado e 10 do outro. Mas eu vou repor, depois de quatro carreiras, um ponto de cada vez, tá? Então, eu vou fazer as quatro carreiras e venho aumentar com vocês esses pontos. Fiz as quatro carreiras só de um lado, olha, esses outros pontos vão ficar aqui à espera. E agora, nós vamos aumentar um ponto. Vou continuar a carreira, volto, aumento mais um ponto. Então, eu vou repor esses 10 pontos, um de cada vez. Dessa forma. Esse primeiro ponto, eu vou trabalhar ele duas vezes, pra que já aumente um ponto. Então, olha, ele é meia pra mim. Então, eu vou fazer, olha, um meia. Não solto o ponto e pego a laçadinha de trás e faço mais um meia. Então, eu... Nesse primeiro ponto, olha, ele transformou em dois. Então, eu aumentei um ponto. Agora, eu sigo a carreira até o fim, volto e quando eu chegar novamente no decote, eu vou aumentar novamente. Agora, eu já fiz as duas carreiras. Agora, nós vamos aumentar mais um ponto. Já vai ser o segundo ponto que eu vou aumentar. E assim, eu vou fazendo até eu repor os 10 pontinhos que eu preciso do decote. Ele vai formar tipo um decotinho V, tá? Então, vamos aumentar mais um ponto. Olha, lembra que o primeiro ponto, eu vou trabalhar ele duas vezes, olha. Eu faço um meia, pego a laçadinha de trás e trabalho ele novamente. Agora, olha, eu tenho que tomar cuidado aqui. Se esse daqui é meu ponto meia, então, meia, tricô, meia, tá? Pra dar essa sequência certinho, pra eles não desencontrar o nosso desenho aqui, olha, que tá formando. Então, olha, meia, tricô, meia. Então, eu continuo, olha, meia, com tricô. E aí, eu dou sequência, olha. Eu vou fazer o aumento de 10 pontos, depois nós vamos seguir linha reta. E volto mostrar pra vocês. Olha, aqui eu já recoloquei os 10 pontos que tava faltando. Você vê que ele tá formando um decote V. E agora, eu tenho que trabalhar também, olha. A partir do decote, aqui também, olha. 16 centímetros, pra gente formar a manga. Aí, eu vou ter que arrematar os 30 pontos da manga, olha. Se eu dobrar dessa maneira, vocês veem que, olha, não chegou ainda o comprimento da manga. A largura, né? Que eu preciso. Então, agora eu vou trabalhar todos os pontos, até eu chegar na altura da manga. Pra arrematar os 30 pontos e continuar só com a parte da frente. Então, eu vou trabalhar mais carreiras e volto pra arrematar com vocês. Já fiz mais algumas carreiras. Que a partir do decote, já deu os 16 centímetros que eu preciso pra completar a manga. Porque, olha, assim que eu dobro o decote, olha, ele já chegou na altura certinha da manga. Então, olha, no total de manga, ficou 32 centímetros. Agora, eu vou voltar essa carreira, porque eu vou começar a arrematar a manga, os 30 pontos, desse lado. Não do lado do decote, do lado contrário. Então, eu vou voltar essa carreira e vamos iniciar o arremate. Vamos arrematar, olha, os 30 pontos. Dessa maneira, olha. Então, eu vou arrematar os 30 pontos e já volto aqui com vocês. Arrematei aqui, olha, os 30 pontos. Agora, eu fiquei só com os pontos da frente. Que eu vou trabalhar esses pontos da mesma maneira que nós estávamos trabalhando. Até eu chegar ao comprimento das costas, tá? Que, olha, é a partir daqui esse tamanho. E volto com vocês pra gente fazer a barrinha pra finalizar essa frente, tá? Então, eu vou continuar fazendo a minha frente e volto com vocês. Já finalizei a parte da frente. Olha, já está no tamanho das costas. Agora, eu vou fazer as quatro carreiras de ponto de barra. E volto pra arrematar com vocês. Olha, aqui eu já fiz as quatro carreiras de pontinho de barra, tá? Olha aqui desse lado. E agora, nós vamos arrematar todos os pontos. Então, eu vou fazer, olha, o primeiro pontinho que é meia. Eu vou arrematar seguindo os pontos. Olha, um tricô. Agora, eu pego de trás e tiro. Agora, o próximo é meia. Como se... Vou seguindo os pontos da barra. Tricô. Vou até o fim dessa maneira. Finalizei a carreira. Olha, já cortei o fio. E agora, eu passo dentro dessa argolinha. Então, uma frente já está pronta. Como uma frente já está pronta, agora eu vou retomar a outra frente que está aqui à espera. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa primeira frente. Então, vai ser tudo igual. Eu vou fazer essa frente e volto mostrar pra vocês. Pra gente já fazer a costura e finalizar o casaqueto. Olha, finalizei as duas frentes. E eu escolhi, olha, esse lado que tem essas pipoquinhas pra ser a minha... O meu direito, no caso. Porque, olha, esse lado também ele fica muito bonito. Mas eu optei por esse lado. Agora, nós vamos, olha, costurar a lateral e as mangas, olha, que estão abertas. Então, eu vou costurar com uma agulha de tapeçaria. Olha, eu vou costurar pelo lado direito, dessa forma. Eu vou pegar, olha, a parte da frente com a parte das costas. E eu tô aproveitando, olha, o fiozinho que sobrou. E venho, olha, costurando de um lado e do outro. Então, você pega, olha, bem na viradinha que os pontos vão se juntando e vai ficar, assim, uma costura praticamente invisível. Então, eu vou costurar, olha, toda a lateral e é uma costura reta, olha. E já vou subir pelas mangas também. Então, eu vou costurar os dois lados e já volto a mostrar pra vocês. Finalizei a costura, olha, aqui na manga. Agora, eu já coloquei o fio pelo lado avesso. E aí, você vai arrematar esse fiozinho por entre as tramas do tricô. Aí, você esconde o máximo que você puder. E pode cortar, olha, esse fiozinho também, que era da manga. Você aproveita e já vai arrematando todos os fios. E vem entrando com ele pelas tramas, olha. Aí, você já pode cortar os fiozinhos que ficaram arrematados. Olha, já costurei o outro lado também. Agora, nós vamos voltar pra pregar os botões. Já fiz, olha, as marcações, onde eu vou fazer, onde vai ser abotoado. E na parte de baixo, onde eu vou pregar os botões. Tá? Os botões eu vou pregar, olha, aqui os dois. Porque depois nós vamos abotoar dessa forma. Ele vai ficar meio transpassadinho, tá? Então, eu vou pregar os dois botões. Olha, com a própria lã que eu fiz o casaqueto. Só peguei uma agulha um pouquinho mais fina. Pra eu poder, olha, pra ele poder passar aqui no botãozinho, tá? Então, pra gente pregar os botões, não precisa ser muita coisa. E nem fazer da nona linha, olha. Eu venho, passo pelo buraquinho do botão. Olha, ele entra bem justinho. Ele vai passar umas duas vezes só, porque a lã é bem grossinha. E aí, a gente olha, tá vendo? Ele já tem dificuldade de passar. Aí, eu já entro lá no avesso. E olha, eu deixei a pontinha. E já vou dar um nozinho aqui, ó. Aí, eu arremato bem aqui as duas pontinhas. E posso cortar o fio. Aí, já vou pregar o outro. E volto aqui pra gente ver onde nós vamos fazer essa casinha, tá? Olha, aqui onde tá a marcação, onde nós vamos abotoar o casaqueto. Então, como eu não fiz a casinha quando eu estava tricotando, então, olha, eu abro aqui, olha, porque o fio, ele é bem molinho, olha. Dá pra você fazer a casinha. Aí, com a própria agulha que eu preguei o botão, eu vou fazer um alinhavo em volta. Só pra ela ficar um pouquinho firme e fácil de você localizar a casinha quando for abotoar. Olha, é só fazer um alinhavo em volta. Que já vai ficar legal, olha. Aí, você já vai no avesso e arremata as duas pontinhas. Aí, você prende direitinho aqui os fiozinhos. E pode cortar. Aí, olha, ele já abotou, olha que facilidade. Agora, eu já vou fazer a outra e o nosso casaqueto já está pronto e eu venho mostrar pra vocês. A nossa peça já está pronta. Olha como fica bonito. E é um casaqueto, assim, ó, bem prático, fácil de fazer. E eu espero, assim, que vocês tenham gostado. E não deixe de se inscrever no meu canal, que lembra-se que é gratuito. E espero vocês no próximo vídeo. E aí, eu dei seus bão.